Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores membros do Governo, o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, cumprimentar os Srs. Deputados e reconhecer em primeira mão que não só o Governo está presente neste debate, como o próprio Ministério das Finanças dentro do Governo também está aqui presente pela mão da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. E isto só acontece porque o nosso Ministro das Finanças está a representar o país numa reunião junto do FMI. Se quisessem que Portugal ficasse mal perante as instituições internacionais certamente faltariam aos compromissos que temos com essas instituições. É preciso fazer aqui uma resenha histórica sobre esta questão do IVA, do IVA não, do IRS. Em Agosto de 2023 o líder do PSD prometeu uma redução do IRS, que foi materializada neste Parlamento em Setembro e o Partido Socialista como é que votou, votou contra. Em outubro, novembro deste ano de 2023 voltamos a reapresentar essa mesma medida e como é que votou o PS, votou contra. No Orçamento de Estado de 2024, não indo tão longe quanto o PSD pretendia, o PSD apresentou uma medida de redução do IRS que nós votamos a favor. O PSD votou a favor dessa redução. Mais mais, a Sra. Deputada Alexandra Leitão disse aqui que reduziram a carga fiscal em 4,5 mil milhões de euros. É preciso repor os números tal qual eles são. Na verdade, em 8 anos, a carga fiscal com o Partido Socialista aumentou 33 mil milhões de euros à custa do bolso dos portugueses. E mesmo se considerarmos só a receita em IRS, a receita em IRS aumentou mais de 5 mil milhões também nesses 8 anos. É preciso conhecer os números e dizer a verdade aos portugueses. E a verdade que a AD disse, quer durante as eleições, quer depois o Governo propondo no programa eleitoral, é que ia fazer uma redução do IRS e é isso que vai acontecer no dia 24 deste mês, se os partidos desta casa votarem a favor. É que eu vejo tanta contestação à redução do IRS que beneficia aos portugueses que eu fico na dúvida se verdadeiramente os outros partidos querem reduzir o IRS. E era importante que cada um destes partidos aqui dissesse se vai votar a favor da medida do Governo neste Parlamento no dia 24 de Abril. E quanto àquilo que a AD propôs, isso é claro, no programa eleitoral os números estão cá. Foi dita a verdade aos portugueses, a redução era face a 2023 no que diz respeito ao IRS, mas os senhores esquecem-se da redução do IRS jovem, esquecem-se da redução ou eliminação do IMT ou do imposto de selo na compra da primeira habitação, esquecem-se da redução do IRS e esquecem-se da grande reforma fiscal que o Governo da AD vai fazer neste país e que vai envergonhar o PS que durante oito anos foi incapaz de fazer qualquer reforma. Diz-se. 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 Diz-se.